A reunião clínica de localização do grupo de ombro, nós vamos falar sobre aplicações práticas, a atroplastia do ombro com planejamento 3D. Bom, a atroplastia do ombro vem, nas últimas décadas, se desenvolvendo rapidamente por novos materiais e, principalmente, melhorando muito a função em relação à parte clínica dos pacientes, possibilitando bons prognósticos e bons resultados no pós-operatório em relação à função. Aqui nós estamos vendo um paciente com uma aplicação bilateral do ombro, uma aplicação anatômica, o lado esquerdo tem um ano de evolução e o lado direito seis meses, mostrando aí uma boa função em relação à movimentação e função. Também em relação à prótese reversa, esse paciente tem quatro meses pós-operatório de prótese reversa, mostrando uma excelente evolução em termos de movimento e bastante feliz em relação à sua função. Então, essa é a ideia de não ser só uma prótese que alivia a dor, né? E a função também de você dar uma função importante para os pacientes. Mas existem desafios ainda em relação à colocação das próteses e à sua indicação, principalmente em relação à glenoide, que são os desafios principalmente para as deformidades da glenoide que vão surgindo e vão passando ao longo do tempo e isso vai dificultando as técnicas cirúrgicas e hoje as próteses têm essa possibilidade de você fazer recursos e melhorar a sua integração. Como as causas mais comuns da complicação na glenoide é a deformidade, é a soltura do componente glenoidal, tanto na prótese anatômica, que ela é cimentada, o polietileno, como também na prótese reversa, que ela também é parafusada. Então, um dos trabalhos que mostro aqui é que em torno de 39% são relacionados com a soltura do componente glenoidal, mostrando aqui a erosão do componente glenoidal, mostrando esse importante problema que a gente enfrenta nas artroplastias. Então, a deformidade da glenoide, ela, com planejamento 3D, você pode ter soluções em relação para você melhorar essa implantação desses implantes nesta região. Então, falando um pouquinho nessa aula aqui, o Mauro depois vai falar sobre planejamento, a gente vai falar sobre as deformidades na glenoide, que foi estudada por Gilles Walsh, tem um formato da glenoide tipo A, que é a concêntrica, e a tipo B, excêntrica. E a tipo C, que é uma glenoide displástica, ela pode, ao longo do tempo, se transformando nessas deformidades. O desafio principal são as glenoides B2, B3 e a tipo C, onde você tem dificuldades na reconstrução e colocação do implante. Aqui, para vocês terem uma ideia, como é que seriam essas deformidades, essas linhas que a gente tem de referências. Aqui, na linha AB, seria a glenoide original e essa aqui, a linha BC, seria a glenoide ou a neoglenoide. Normalmente, a cabeça vai se ajustando a essa neoglenoide e ela vai sofrendo uma subluxação posterior, que a gente pode medir nesse índice aqui. Então, existe uma deformidade que acontece. Além de você ter essa deformidade progressiva da glenoide, ela vai subluxando. Isso vai determinar situações em que você vai ter indicações de uma prótese ou de uma outra. Mostrando que, quanto mais subluxado e quanto mais deformado, logicamente, a gente vai ter mais dificuldade na reconstrução. A ideia é, essa parte da glenoide, onde você vai fazer a implantação ou do implante cimentado ou dos parafusos, tem que obedecer sempre esse eixo aqui. E, normalmente, existe um erro de você fazer um eixo tentando achar que seria essa glenoide original e você acaba tendo problemas de biomecânicos, de estresse nessa glenoide e você tem soltura precoce. Aqui, uma ideia que vocês têm, mostrando uma glenoide, a evolução dela, mostrando para um tipo B2, chegando até uma glenoide displásica ao longo do tempo. Existem outras deformidades na glenoide em relação, no sentido do plano coronal, aquelas deformidades anteriores que nós comentamos, são mais relacionadas com as artroses primárias. Aqui na artrose, a atropatia do manguido rotador, pela subluxação superior da cabeça, a glenoide vai se inclinando superiormente. Isso é um desafio para a implantação dos componentes na prótese regressa. Existem algumas opções de tratamento quando você tem essas deformidades. Uma delas, você fazer uma atropatia parcial, onde você vai fazer só o componente humeral e a glenoide você vai fazer um prezamento para tentar melhorar aquela reversão ou então deixar ela mais pôncava. Na situação de você fazer essa fresagem excêntrica, na realidade, você vai tentar deixar a glenoide mais pôncava e tirar aquela retroversão, mas aqui você tem um desgaste ósseo muito grande para fazer essa fresagem. Você vai ter problemas de implantação porque você tem uma perda óssea com a fresagem que você vai realizar. Ou então, em situações mais graves, você aceitar a deformidade, colocá-la na posição mais retroversa, mas aí você vai ter situações de estresse em cima daquele componente glenoidal e você vai ter problemas de estrutura. Ou então, situações onde você pode colocar uma glenoide multidisplásica, que colocar um enxerto ósseo posterior fixando ou depois colocando a implantação do componente glenoidal. Mas existem complicações. Mesmo nessas técnicas, existe uma alta taxa de revisão, embora uma satisfação também baixa dos pacientes e uma porcentagem importante de perda de soltura desses componentes glenoidais. Então, existe uma regra em relação a você ter um bom planejamento para uma matematologia total, anatômica, em que você vai ter uma subluxação menor do que 80%, ainda ter osso subcondral, que você não pode consumir muito osso na fresagem, uma implantação do implante em torno de, em cima de 80% de assentamento, e as retroversões e aquela inclinação superior tem que ser igual a 10% ou menor. Essas são as regras que a gente usa para uma implantação de uma cirurgia, uma prótese anatômica. Quando isso não é possível, existem algumas situações onde você pode fazer, principalmente na prótese primária. Existe hoje um componente glenoidal de reforço, ou então com essa angulação posterior, onde você vai preencher aquele defeito posterior. Essas próteses de glenoide não estão disponíveis no Brasil ainda, mas ainda existe uma controvérsia em relação a esse tipo de implante. Existem freses especiais para você fazer esse tipo de implantação. E uma situação que acontece muito é você usar a prótese reversa nessa situação onde você tem um defeito muito grande da glenoide. Mas, mesmo assim, existe uma situação que você vai ter que medializar demais a glenoide por causa daquelas defeitos ósseos e você vai ter que fazer aquela regularização. Aqui, uma situação mostrando que uma paciente do mal, existe uma grande medialização da glenoide. Houve uma necessidade de fazer um tratamento com uma aplastia reversa, que se manteve essa medialização. Mas, o que acontece? Você vai ter uma boa estabilização do ombro, mas você vai prejudicá-lo em relação à movimentação e também existe um impacto maior da parte inferior da glenoide junto da gúmero, junto à escápula, que a gente chama de notch. Isso vai formar um processo de absorção nessa região, exposição de parafuso e pode diminuir e enfraquecer a fixação dessa implante metálica. Existem situações na base da glenoide na prótese reversa, que se fosse também em várias angulações, onde você pode também usá-la como forma de corrigir aquela angulação sem ressecção muito ósseo, de muito tecido ósseo. Esse aqui é um exemplo. Existe uma situação também importante, que hoje parece que é uma solução mais viável e mais fácil de uma aquisição melhor de você ter esse tipo de implante, que é você fazer um enxerto entre a base, onde é parafusado, um enxerto entre a glenoide original e a base da glenosfera. E assim você vai, numa situação onde você vai ter uma situação bem medializada, que seriam as próteses originais da reversa, você também pode ter uma lateralização maior pela esfera, uma esfera um pouco maior, a glenosfera, ou então usar uma glenosfera mais comum, mas assim você usando esse enxerto de interposição você tem essa lateralização. Essa lateralização do estudo de biomecânticos tem mostrado que você tem um braço de alavanca melhor, você tem uma situação que você melhora o impacto da parte inferior da glenoide do úmero na escápula, evitando aquele desgaste que ocorre aqui, também o desgaste de poliespileno e tendo assim uma sobrevida e função melhor, principalmente, para o ombro. Então, aqui seria, quais seriam as vantagens da reversa nessa situação onde você tem glenoides muito deformados, aí seria uma situação com a medialização, aqui você tem situações onde você vai usar um enxerto corrigindo aquela indulação superior, com uma cunha maior glenoide lá em cima, na parte superior, e também uma lateralização, ou numa situação onde você vai lateralizar essa glenoide de uma forma maior junto com o enxerto. Então, nas opções de tratamento, é necessário uma boa avaliação, como a gente vai avaliar essa glenoide, como testar os diferentes tipos de atroplastia e como posicionar a glenoide é muito importante, porque você tem que encontrar aquele eixo ideal para você fazer a implantação, e isso é importante tecnicamente na sobrevida da glenoide, né, e isso é permitido agora com os planejamentos 3D, que o Moro vai falar aqui um pouco sobre esse tipo de nova técnica com o computador. O grande desafio da glenoide é complexo não só no manejo, como na avaliação, porque até pouco tempo a situação que a gente poderia avaliar é com uma tomografia 2D ou com uma reconstrução simples, mas sem templates, sem mecanismos de medir tudo de modo automatizado e de um modo reprodutível entre cirurgiões, né. E hoje a gente está com uma realidade já em prática, com grandes benefícios para o nosso planejamento pré-operatório, isso a gente aqui no Brasil já tem acesso, temos utilizado de rotina, nos nossos casos de atroplastia, e com isso nós conseguimos não só testar e avaliar o grau de perda sem uma subjetividade muito grande, como testar as diferentes artroplastias sendo possível testar necessidade ou não de enxerto ou augmentation, que a gente ainda não tem, mas o enxerto já tem. E, obviamente, como todos que operam artroplastia aqui sabem que a gente entrar preparado para uma cirurgia dessa, visualizando as potenciais dificuldades, facilita e nos tranquiliza muito mais para ter bons resultados. Existem, isso não é monopólio de uma única empresa, existem várias hoje, e essa tecnologia acabou ganhando muita força, porque as empresas compraram os desenvolvedores que começaram a fazer isso, então as próprias empresas de material de síntese hoje fornecem gratuitamente para o cirurgião o software para realizar essa avaliação, e a gente também pode fazer a versão hands, vamos dizer assim, tabajara, entre aspas, que é você sozinho utilizar os softwares disponíveis gratuitamente na internet, para que você sozinho faça um planejamento 3D, só que isso é muito mais complicado. A gente tem um colega, que é o Dr. Bruno Robato, do Sul, que faz isso com uma facilidade imensa, mas na mão da média das pessoas isso não é tão simples assim. Recentemente, agora em dezembro do ano passado, eu e Arnaldo, a gente foi para a Alemanha conhecer esse software, conhecer um pouquinho de como manejar as potenciais dificuldades, a gente também pode aproveitar um pouquinho do que a Alemanha tem de bom, e esse é um exemplo do software que é utilizado por nós hoje, que é um dos poucos disponíveis no Brasil atualmente, então é um software que é totalmente automatizado, e a grande vantagem é que ele automaticamente, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como que isso funciona, ele consegue fazer as medidas, as mensurações, isso para a gente já é um grande ganho, para fazer a mensuração da retroversão e da inclinação superior à glenoide, que são os grandes desafios, mas ele permite com o template do, obviamente, só desse fabricante, que nesse software tem, só deles mesmo, mas isso já nos dá um preparo pré-operatório muito interessante. Aqui um exemplo do sistema, é um sistema validado, já foi publicado no GBJS, uma série de outros artigos validando a sua curácia, e tem uma curácia relativamente grande, e aqui ele permite também ver o grau de subluxação posterior do úmero. Então eu trouxe um exemplo para a gente demonstrar, uma paciente típica, 72 anos, dor mais de 6 anos, a amplitude de movimento já limitada, e a diferença é que ela teve uma cirurgia para reparo do manguito rotador há 3 anos. Então provavelmente ela já tinha artrose, tinha uma rotura completa do manguito rotador, não foi abordada a artrose, só o manguito rotador, obviamente, que a paciente não melhorou. Então aqui é difícil a gente avaliar o grau de inclinação superior e o grau de retroversão. É possível ver que a glenoide tem uma erosão posterior, mas o quanto dessa erosão existe é difícil de avaliar. Na tomografia, na ressonância, a gente consegue ver que existe uma escavação na parte superior e existe algum grau de retroversão, mas também é difícil de avaliar isso. E manualmente, para a gente medir essa retroversão com linhas, é possível, mas é algo bem trabalhoso. Aqui o exemplo da tomografia dela, onde é possível avaliarmos que existe, aparentemente, uma glenoide bicôncavo, que é uma característica da glenoide B2, que é o grande desafio, e que engana, porque às vezes você olha isso aqui e parece que é uma artrose com erosão central ou uma artrose comum. E aqui a gente jogando no software de planejamento esse caso, então aqui já o planejamento realizado, com enxergo, aqui você pode escolher todos os parâmetros e testar as diferentes posições que você vai fazer. Aqui eu posso medializar, inclinar para superior, para anterior, fazer inclinação para posterior, fazer o número também é possível, com as diferentes posições. É a versão do template, a versão antiga do nosso template manual. E o que é bem interessante é que na artroplastia reversa a gente consegue avaliar o grau de mobilidade só da glenumeral, simulando pela movimentação pelo software. E eu consigo fazer diferentes planejamentos e testar, com enxergo, sem enxergo, e comparar o quanto de mobilidade cada um desses vai dar e onde que estão os potenciais impactos. E ele nos traz essas informações depois num PDF, que é gerado pela cirurgião. Então essa paciente aparentemente não tinha tanta retroversão, mas tem 18 graus, que é o limite que a gente fala ali de 20 graus e já começa a entrar na zona do perigo. Mas tem uma subluxação posterior bem importante. Então isso já vem essa informação para a gente, já vem o tamanho do enxerto que você teria que usar, o grau de assentamento desse enxerto, o posicionamento dele na glenoide, e aqui os locais de fresagem e o local de colocação da prótese. Aqui o úmero também, e algumas informações que nos ajudam. Isso aqui é um acessório para a cirurgia. Então nesse caso, a gente deixa pendurado junto com os exames de imagem, e nesse caso a gente optou pelo uso do enxerto, então aqui é como que ele é retirado, existem guias próprias que já dão a inclinação do enxerto para a gente adequado, e aqui a exposição à retirada do enxerto. Fresagem central, aqui o enxerto com aproximadamente 12 graus de inclinação, ele já sai pronto com isso, e aqui a glenoide fixada, lateralizada, então a gente tem uma interface enxerto-osso, enxerto base plate da glenoide, e isso o Boalow, que é o grande divulgador dessa técnica, já tem uma experiência de mais de 12 anos com isso, a taxa de reabsorção do enxerto, que é algo que nos preocupava bastante, é muito baixa, ele tem dois casos em mais de 100 com reabsorção do enxerto, e nenhum deles com soltura, apesar de ter reabsorção. E esse é o aspecto final da prótese reduzida, bem lateralizada, o braço acaba distalizando, e se fosse no ferro seria um grande problema, porque o paciente ia ficar com uma discrepância de mento, no úmido isso não é perceptível. Nessa paciente aqui, essas são as imagens, aqui a gente pode ver o implante, desculpa, o enxerto, interposto, ainda ela estava com, a última avaliação que eu fiz nela foi semana passada, ela estava com dois meses de pós-operatório, um pouquinho de dor ainda, mas já com uma mobilidade bem satisfatória, fazendo reabilitação, sem nenhuma complicação importante, vocês veem uma rotação externa e abdução bem interessante. Agora, eu vou mostrar um outro caso que ainda não foi operado, um paciente novo, um paciente de 56 anos, com 8 anos de história de dor, e essas imagens aqui, a gente encaminhou para a reumatologia, ele não tem nenhuma doença de base, não foi encontrado nada que justifique esse grau de artrose tão precoce, mas ainda a gente anota na ressonância e na tomografia que existe um grau de retroversão considerável aqui da glenoide, uma glenoide também de côncavo, com uma perda óssea aqui significativa. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar o software, eu deixei ele aberto aqui já, só para vocês terem uma ideia de como é a reconstrução, isso é rápido, meu computador é bem antigo, mas recebe bem esse tipo de imagem, peraí... Então, essa é a imagem que a gente tem, aqui o planejamento da prótese anatômica, vocês veem que ela não senta atrás e já tem uma perda óssea grande aqui na frente, aqui é o grau, aqui em azul é o quanto tem de assentamento dessa prótese, em vermelho o quanto ela está fora. Então, para que a gente conseguisse, para que a gente consiga fazer uma prótese anatômica nele, vejam o grau de retroversão que eu tenho que dar. Então, aqui eu estou rodando o polietileno para trás. Pelos estudos dos grupos franceses, mais do que 10 graus já compromete, faz o efeito do famoso cavalo de pau, que compromete a durabilidade dessa prótese no longo prazo. E aqui a gente tem que superiorizar ela também, ele tem uma perda óssea superior aqui, e aí eu vou jogar ela para a medial, comer um pouco de osso na frente e permitir esse assentamento adequado. Vocês veem que mesmo assim ela continua vermelha, provavelmente alguma coisa, aqui ó, aqui ela está saindo no osso, então ele deixa em vermelho quando ela não está bem fixa. Então, a gente, vamos anti-verter aqui um pouquinho, jogar ela para trás, aqui ó, sentou, sentou com a prótese fixa aqui. Aí o número eu já deixei preparado, a gente pode mexer o corte, mexer a versão também, isso é bem interessante, bem prático. E aí eu vou avaliar a articulação, nesse caso da anatômica ele não dá movimento, ele não permite, em software, ele não permite que a gente tenha movimento, mas eu consigo salvar esse plano aqui, e salvar esse plano e mudar meu plano agora, pensando em uma prótese reversa. E aqui vocês veem a dificuldade que a gente tem por causa dessa retroversão. Então eu vou ficar por uma prótese reversa com enxergo, eu posso colocar um enxergo assimétrico, e aqui eu consigo um assentamento melhor, eu posso rodar o enxergo também, para cobrir a parte superior, jogar ele mais para trás, e aqui notem que quase nada é de retroversão, eu vou tirar essa medialização que não precisa ser tão grande, e aqui vocês veem que ainda o enxergo não está assentado totalmente na parte posterior, eu tenho que girar ele um pouquinho, para que ele cubra a parte posterior adequadamente. E posteriorizá-lo aqui, a gente vai medializar um pouquinho mais, acima de 80% de sitting aqui, de assentamento, já é o suficiente. Eu vou para a articulação, e aqui eu consigo, vamos lá, aqui vamos super, o número está bom, eu consigo enxer também, e aqui eu consigo simular o movimento desse paciente, e ver onde que eu tenho impacto em diferentes posições do braço. Então aqui eu vejo que eu tenho o notch, que o Renan falou, posso remover os teófitos, e posso utilizar, eu posso vir aqui e remover os teófitos, inferior, e retestar, no caso, as mudanças, testar novamente, e aí a gente adicionar a comparação em diferentes tipos de prótese, você vê que ele tem uma abdução, uma flexão bem satisfatória com essa técnica. Então voltando aqui para a apresentação, e a gente pode também usar de recursos, não de softwares próprios, para fazer um planejamento, esse é o caso do Dr. Arnaldo, uma paciente nova, com sequela de fratura e necrose, em que foi, com a ajuda do Dr. Bruno Gobato, foi avaliada a possibilidade de fazer um implante com osteotomia, em número, que é algo que não é interessante, a maioria dos casos para, e aí ele foi optado, depois de uma dificuldade técnica, pela posição da haste, pela necessidade de osteotomia do tubérculo, e vários outros problemas, foi optado por uma artroplastia de recorrimento, que a Ressu fez, foi planejado isso, e aqui alguns exemplos, foi impresso, então ele gentilmente imprimiu para a gente, foi testado previamente, aqui a cirurgia sendo realizada, e a paciente também está, também está no pós-operatório precoce, com uma boa taxa de sucesso. Para finalizar aqui, qual que é a questão? A gente tem a expectativa, que é o que o software nos dá, e a realidade. Então eu tive a sorte de poder filmar isso aqui essa semana, num caso de regresso, e vejam a dificuldade que a gente tem no planejamento, no intra-operatório, de saber qual é a inclinação, qual a posição que a gente vai colocar isso. Então, algo que o planejamento traz benefícios, mas a realidade, ela ainda, na nossa situação brasileira, é difícil de se encontrar o local exato. E aí que vem a segunda parte que eu acho que é grande, a grande revolução que já acontece nos Estados Unidos e na Europa, que é, nós podemos imprimir esses guias 3D, ou usar guias já fixos, para que isso nos dê uma precisão ainda maior na colocação desses implantes. Então, aqui é um webinar com o J.P. Warner, o Gilles Walsh e o George Ethel, que são grandes nomes na cirurgia de ombro. Enquanto o Gilles Walsh estava fazendo, o J.P. Warner estava mexendo no software, enquanto o Gilles Walsh estava explicando alguma coisa, e já fazendo o guia 3D que ele quer que seja impresso. Isso hoje, no Brasil, eles estão tentando imprimir isso em titânio, para que tenha uma segurança de esterilização. Na Europa isso já é uma realidade, então esse é um dos guias que a gente viu lá no curso na Alemanha, e que nos permite uma colocação adequada. E já existem outros sistemas de outras empresas, que esse aqui é um exemplo interessante, que são guias fixos. Você não tem que imprimir o guia, é um guia mais maciço, mais forte, fixo, que pode ser avaliado tanto no computador, quanto no modelinho que você imprime 3D, você usa esse guiazinho que já te dá a posição adequada do furo central, você usa ele no modelo ou no sistema calibra, e aí no intraoperatório você vai ter esse guia pronto para te ajudar a colocar a glenoide em uma boa posição. Então esse é um exemplo deles, uma glenoide extremamente desplássica, em que ele usa no modelo virtual, já deixou esse planejado, ele pode usar um 3D, e aqui ele consegue uma correção extremamente satisfatória dessa deformidade no pós-operatório. E esse é o último exemplo, que é o que o Dr. Bruno Bobato faz na mão, que são os, ele imprime, ele tem toda a parafernalha para fazer a impressão 3D, esse é um exemplo que ele nos conheceu aqui, de um guia que ele desenvolveu, e já vai acoplado diretamente na glenoide para permitir a sua apresagem em uma boa posição. Então acho que basicamente isso, eu quero, obviamente tem alguns estudos aqui que não vai dar tempo de citar, e só para finalizar, eu acho que o que representa o que é o planejamento 3D hoje, é mais ou menos essa frase aqui do Lincoln, que nos mostra o quanto o planejamento pode ajudar na cirurgia e no híbrido operatório. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos